e aí galera beleza galera hoje eu tô fazendo uma pescaria aqui embaixo de rede mas é 35 mais de 14 se eu tenho um lança ali você já recebeu uma benção boa ó pra vocês verem tem que ficar do lado arrumada agora vou despecar aqui eu vou dar mais outro lança também tem umas caranhas boas olha o tamanho do cara arrumado ó o corador arrumado oh menino olha as caranhas tem umas caranhas boas também umas caranhas arrumadas tem que saber pescar viu galera se não saber executar a pescaria o trânsito você tem que ter as mãos você tem que ser o profissional olha que coisa linda arrumada olha que bichão arrumada aqui galera ó matar a balagem esse pescar aqui que eu vou fazer dar mais um lança ali em cima ó o caranhas arrumada ó galera coisa mais linda amarelinha cor de ouro vou tirar mais outra aqui galera vou tirar mais outra aqui galera vou tirar mais outra aqui galera também tem que ter a trainha afiada viu galera ó o bichinho ainda tá vivo ainda rupiando ó tem que ter a trainha arrumada filé pra que você topar alguns peixes você pega lá ó ó galera o tamanho da ó o tamanho da tacurimba a laje a laje mano arrumada ó coisa mais linda hummm sol denso meu velho chico viu galera o João São Francisco aí o velho quinto tá só só as coringonas arrumadas as tabas só as coringonas arrumadas as tabas a pescarinha tá próximo de fechada viu galera foi no dia 1º aí agora dia 1º agora de novembro a pescarinha tá fechada aqui ó um agora de novembro o o o o o o o o Eu tô numa ilha Numa iota aqui, viu galera O rio passa de um lado Também passa do outro E aqui vai descendo Malhada carinhanha Coisa mais linda Viu galera Olha o gaivotinho aí galera O barquinho aí Fazer a correria aí Carinha veloz aí Nas águas eu beia um tiro Quando pensa que eu tô lá embaixo Eu tô lá em cima Valeu galera Tudo bom, deixa seu like aí Compartilha aí Vou mostrar aqui os outros peixes que eu peguei aqui Pra dentro aqui galera Olha como é que tem isso aí Coisa arrumada aí A galera diz que não pesca, que não tem peixe Não tem o que, a galera não sabe pescar Olha como é que tem isso aí Coisa mais linda Peixe aqui pra todo lado Valeu galera, tudo de bom Olha como é que tem isso aí Obrigado.